Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa estudamos toda a Bíblia. Esse já é o programa de número 175 e já chegamos ao estudo sobre os grandes profetas do Velho Testamento. Hoje vou compartilhar com você a minha opinião e minha interpretação do penúltimo profeta do Velho Testamento. Você é meu convidado para essa reflexão sobre o profeta Zacarias. Zacarias é o profeta do que não se vê e sua mensagem fala sobre ver o que não se vê. A forma literária utilizada por ele é muito bonita. Nos seis primeiros capítulos de sua profecia, por oito vezes, ele focaliza o problema que está levando o povo de Deus a uma tristeza profunda, um problema que fazia com que o povo vivesse com medo. Depois ele tira o Velho, falando alegoricamente, e mostra ao povo de Deus e a nós a revelação do Senhor Todo-Poderoso. Não uma, mas cerca de cinquenta vezes ele usa a expressão Senhor dos Exércitos, que significa o Senhor tem poder para subjugar todas as forças e poderes deste mundo e fazer com que tudo funcione para resolver os problemas que vocês têm e, nesse processo, fazer com que vocês amadureçam. Um bom título para a profecia de Zacarias seria Apocalipse Já, porque Zacarias nos dá uma revelação oito vezes, um apocalipse de Deus. Muitas dessas profecias apocalípticas removem o Velho e nos mostram o que Deus estava fazendo e o que vai fazer no futuro, no final dos tempos. Zacarias mostra o que Deus está fazendo por trás do pano das nossas vidas. No último programa aprendemos que um princípio muito importante da Bíblia é ver o que não se vê. Em Hebreus capítulo 11, no capítulo da fé, encontramos uma boa definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Afinal, o que é fé? Fé é a evidência do que não se vê. Lemos no penúltimo capítulo do Evangelho de João, em que Tomé, depois de saber que o Senhor tinha aparecido para outros apóstolos, disse Se eu não ver as marcas e os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Oito dias mais tarde, o Senhor apareceu novamente e disse Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu Senhor meu e Deus meu, Jesus lhe disse Por que me viu você creu? Felizes aqueles que não viram e creram. Fé é ver o que não se vê. É a evidência das coisas que não se vêem. Deus não é visível. Portanto, para crer em Deus, você precisa ter fé. A Bíblia também afirma que a fé é um dom de Deus. A fé é uma evidência do Deus. Do Deus que não se vê. Que nos deu fé. É através da fé que você pode ver o Deus invisível. Essa é a mensagem e esse é o método de Zacarias. Ele quer encorajar o povo a ver o invisível. Quando o povo espera uma tragédia e enfrenta problemas, geralmente ele se fixa nesse ponto de sua tragédia ou problema. Ele só vê o problema em as circunstâncias adversas. A Geu ministrou na mesma época que Zacarias. Naquela época, o povo estava muito desanimado. Eles eram apenas 50 mil exilados maltrapilhos que tinham recebido permissão de um imperador pagão, Ciro, o Grande, para voltar para Israel e reconstruir o templo. Na época em que foi conquistado pelos Babilônios, o povo de Judá era uma máquina bélica de 600 mil homens e uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, eles não tinham mais exército, não eram mais uma nação, não tinham mais uma bandeira, nem armas. Eles tinham medo da hostilidade dos povos dos arredores e se sentiam ameaçados. Deus os mandou reconstruir o templo. Essa era a missão deles e o tema das pregações de Ageu e de Zacarias. Ageu exortava, Sejam fortes e trabalhem, construam o templo. Mas Zacarias dizia, Ageu, eles não serão fortes se não tiverem uma visão de Deus. A chave para a força que eles precisam para terminar essa obra é visão. Esse povo precisa de uma visão de Deus, Ageu. Para a execução de diferentes trabalhos são necessários vários tipos de forças. Por exemplo, é necessário um tipo especial de força para pregar, outra para ensinar, outra para ser mãe e dona de casa, e outra ainda para trabalhar com jovens. Durante alguns anos trabalhei como pastor de jovens e depois desse tempo, minhas forças espirituais para ser um pastor de jovens acabaram. Também era necessário um tipo especial de força espiritual para construir o templo que Deus queria que o povo de Judá construísse em Israel, principalmente diante da oposição dos que eram de fora e do desânimo e da tristeza dos que eram de dentro. O povo de Deus precisa do carisma do Espírito Santo para superar a depressão e a tristeza e para vencer a hostilidade dos povos que habitam nos arredores. Zacarias disse, Ageu, você não pode simplesmente dizer para esse povo ser forte. Eles precisam receber força para serem fortes. E essa força vem de uma visão de Deus. Eles precisam ver o Senhor dos Exércitos atuando, porque o Senhor é a fonte dessa força. E eles têm que ter a visão dEle trabalhando. O que você é determina o que você vê e o que você vê determina o que você faz. É importante ver o que não está visível. Jesus enfatizou a importância da visão quando disse, os olhos são a candeia do corpo. Você pode ter um corpo cheio de luz ou cheio de escuridão. A diferença está em como você vê as coisas. Qual é o seu ponto de vista, hein? Qual é a disposição da sua mente? Como você vê as coisas? É por isso que Deus sempre perguntava aos profetas. O que você está vendo, Elias? O que você está vendo, Ezequiel? O que você está vendo, Zacarias? Os profetas nos contam o que viram, porque eles viram Deus. Esse povo desanimado e triste que estava tentando tirar o entulho de suas vidas e de Jerusalém e reconstruir o templo, precisava ver Deus. Eles precisavam ver alguma coisa, uma coisa boa. Eles precisavam ver a fonte da sua força. Foi por isso que Deus lhes enviou Zacarias. Quando você estudar a mensagem, o método de Zacarias, poderá dizer que o que ele estava dizendo para aquele povo era, você tem o que você pode ver. Essa é uma expressão usada hoje e também se aplica à dimensão espiritual da nossa vida. Como você vê a vida, hein? O que você vê? É isso que você vai ter. Se você não vê Deus que está lá, e se você não vê o poder protetor de Deus que pode ajudá-lo e resolver seus problemas, então você está num beco sem saída, sem esperanças. Você está sozinho. Quando Deus o chama para fazer a obra dele e você não percebe que ele tem de ser a sua fonte de força e que a glória dele tem que ser o propósito dessa obra, então você não consegue realizar a obra de Deus. Você jamais conseguirá realizar a obra de Deus na força da carne. A palavra carne na Bíblia significa natureza humana separada de Deus. E como o que você vê é o que você tem, se você é chamado para fazer a obra de Deus, você tem que ver Deus. De que tamanho é o Deus que você vê, hein? Temos que concordar com o teólogo Phillips, que disse, Nós vemos Deus, mas o Deus que vemos não é grande o suficiente para resolver nossos problemas, nem para fazer a obra para o qual ele nos chamou. Nos seis primeiros capítulos de sua profecia, Zacarias tira o véu oito vezes e mostra ao povo do Senhor dos exércitos que ele era grande e forte o suficiente para fazer o povo vencer os obstáculos que estavam enfrentando e para fazer a obra dele através deste povo. Gostaria de focalizar mais alguns exemplos dessas visões através das quais Zacarias chama a atenção do povo de Deus para um problema visível. Leia Zacarias capítulo 1, do versículo 7 ao 17. No vigésimo quarto dia do décimo primeiro mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as mortas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, Quem são estes, meu Senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, Eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as mortas explicou, São aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as mortas, Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há setenta anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse, Proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso assim diz o Senhor, Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém e declara o Senhor dos exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos exércitos, As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar a Sião e a escolher Jerusalém. Essa é a primeira visão em que Zacarias enfoca o problema visível do povo de Judá e tira o véu para mostrar a eles o Deus invisível, o Senhor dos exércitos, trabalhando no meio daquela situação, resolvendo o problema para eles. Não é fácil interpretar essa visão de Zacarias. Podemos fazer a seguinte interpretação dessa visão. Esse homem está sentado à sombra dessas árvores entre as mortas. Ele está num desfilhadeiro. Muitos estudiosos acreditam que essa era a figura do Estado de Israel naquela época. Eles estavam com o moral muito baixo, num lugar sombrio, indicando que estavam passando por uma transição. No Velho Testamento, observamos que Deus levou o seu povo e o conduziu duas vezes por um momento de transição. Nos primeiros livros da Bíblia, os filhos de Israel estavam no Egito e Deus os conduziu do Egito para Canaã. Dessa vez, o povo de Judá estava na Babilônia e Deus não os queria mais lá. Por isso, tocou no coração do imperador da Pérsia para decretar que o povo de Judá podia voltar para a terra santa de Israel. Cinquenta mil judeus tiveram fé e coragem para voltar e reconstruir o templo e a cidade santa. Quando eles voltaram, também começaram a reconstruir suas vidas que estavam esfaceladas. Junte-se a nós no próximo estudo e ouça a receita que o Senhor deu através de Zacarias para passar por essa transição. Tenha certeza de uma coisa. O Senhor dos Exércitos está no controle e pode tomar conta de todas as suas necessidades e dar esperança a você. Mas para isso, você precisa ter a perspectiva de Deus. Até o próximo encontro. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí